Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, sou eu, missionário Alexandre Oliveira, aqui da Comunidade Canção Nova. Estamos começando agora mais um programa Luz da Fé, onde refletimos semanalmente sobre o catecismo da Igreja Católica, a sã doutrina da nossa Igreja. E nós vamos hoje refletir a partir do número 531. Do 531 até o 534, que vai falar sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. O que significa a vida oculta de Jesus? Significa exatamente aquele período em que Nosso Senhor, isso não está narrado nos Evangelhos, em que Ele ficou ali em Nazaré, até começar a sua vida pública, seu ministério. No batismo, Ele começa então a evangelizar, a sair pelas nações, para levar, para sair no meio do povo ali, para levar a palavra do Pai, o amor do Pai. Mas antes Ele passou um tempo em Nazaré, no escondimento, trabalhando. E o catecismo vai falar aqui a respeito desse tempo. E tem aqui um trecho no discurso de Paulo VI, do Papa Paulo VI, um discurso belíssimo, que Ele fez no dia 5 de janeiro de 1964, lá na cidade de Nazaré. E permita que eu leia para você esse discurso. Está aqui no catecismo. Ele vai dizer assim, Com essas palavras do Papa Paulo VI, então a gente entende que essa vida oculta de Jesus, esse tempo em Nazaré, vai nos trazer três lições importantes. Silêncio, família e trabalho. A respeito do silêncio, há uma passagem na Bíblia, que eu acho muito forte, que está no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 13. Amós 5, 13, que diz o seguinte, Por isso, nestes dias, quem tem juízo, cala a boca, pois os dias são maus. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Por isso, nestes dias, quem tem juízo, cala a boca, pois os dias são maus. Não tem um treinador que diz assim, fala muito, fala muito, então. Tem muita gente que fala demais. E porque a gente fala demais, a gente precisa, como diz o ditado, o peixe morre pela boca. Muitas vezes a gente vai falando as coisas sem pensar, sem ponderar, e a gente acaba se arrependendo lá na frente por aquilo que nós acabamos falando. Acabamos machucando as pessoas porque falamos demais, porque falamos de maneira intempestiva. Agora esquentei minha cabeça, me irritei, e agora porque eu me irritei eu vou falar e vou falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto. E ponto final, eu sou assim mesmo. Quantas pessoas se machucam por causa disso? Temos que aprender a amar o silêncio, o recolhimento. Pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa. Também a família. Importante, como é que você tem vivido a sua vida em família? A vida oculta de Jesus é um tempo maravilhoso em que ele viveu em família, com José, com Maria, Sagrada Família de Nazaré. Como você tem vivido na sua casa? Muitas vezes a gente se comporta tão bem dentro da igreja, lá na nossa pastoral, na nossa comunidade, mas não nos comportamos bem em casa. Em casa damos um contratestemunho. É preciso dar o testemunho dentro de casa. E por fim, o trabalho. Quanto ao trabalho, a importância do trabalho, Padre Jonas nos ensina, nos nossos documentos aqui, para nós da Canção Nova, ele vai nos ensinar a respeito do trabalho santificado. Ele diz algo muito bonito, ele diz que esse trabalho santificado é o relacionamento de alguém que trabalha com Deus e para Deus, e que, portanto, busca constantemente a vontade daquele para quem trabalha. e vai dizer que é a relação de quem sabe para quem trabalha e para que trabalha. E por isso tem a coragem de dar duro, de suar a camisa, de dar o melhor, de não se contentar com o que já atingiu, mas prossegue e se aperfeiçoa. Vamos refletir como é que a gente tem sido o nosso trabalho? Estamos sendo preguiçosos, empurrando com a barriga o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho de qualquer jeito? Ou você tem procurado viver o seu trabalho, de fato, com esforço, com dedicação, procurando se aperfeiçoar cada vez mais e mais? É, meus irmãos, Deus não gosta muito de filho preguiçoso, né? Ele ama, mas assim, entristece o coração de Deus. Vamos ser sinceros, o filho preguiçoso entristece o coração de qualquer pai, também o pai do céu. O pai do céu quer ver filhos esforçados, que lutam pela santidade, filhos trabalhadores. Para terminar, eu conto essa historinha de um carpinteiro, que essa historinha vai falar sobre as três coisas, silêncio, família e trabalho. O carpinteiro, ele chegou, foi trabalhar para um moço e deu tudo errado para ele naquele dia. O pneu do carro furou, o carro deu problema, ele acabou se machucando lá, deu uma martelada no dedo e ele viveu muito difícil aquele trabalho. E aí, o moço pelo qual estava trabalhando, vendo o sofrimento daquele carpinteiro, resolveu levá-lo para casa. O carro estava quebrado e aquele moço foi em silêncio. Não reclamou, não xingou, nada disso. Foi em silêncio a viagem toda. Quando chegou em casa, aquele carpinteiro virou para o moço que tinha lhe dado a carona e ele disse, o senhor não quer entrar na minha casa para conhecer minha família? Aí o moço falou, tudo bem, vou entrar. E foi, falei para tomar um cafezinho, entrou na casa do moço. Quando ele chegou na casa, ele percebeu que o carpinteiro tocou numa árvore, uma planta que tinha na entrada da casa. Só tocou assim e quando ele entrou em casa, ele mudou o semblante. Sorriu, brincou com as crianças, beijou a esposa. Era um homem maravilhoso na família. Aquele homem que estava ali triste, chateado, mal-humorado, mudou completamente. Quando ele saiu, foi se despedir do moço, o moço perguntou para ele, falou, eu notei que você estava triste, não falou nada no caminho, ficou em silêncio. E aí você tocou naquela planta ali e de repente mudou. Aí o moço falou, aquela ali na verdade é a minha árvore dos problemas. É porque é o seguinte, quando eu trabalho, às vezes acontece tantos problemas no meu trabalho e aí para eu não misturar as coisas, para não levar o problema do meu trabalho para dentro de casa, eu toco aqui na planta e eu deixo todos os meus problemas aqui na planta. Quando eu deixo, aí eu fico em casa com a minha família. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar, eu pego de volta. Mas sabe de uma coisa? Na verdade, no dia seguinte, quando eu vou pegar os meus problemas, eles não são nem a metade do que eles eram na noite anterior. Não eram nem a metade do que eram no dia anterior. Passaram-se os problemas. Nós também temos uma árvore dos problemas, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode colocar aos pés da cruz todo o seu sofrimento. Se você está muito tagarela, coloca aos pés da cruz. Está falando que não deve, coloca aos pés da cruz. Está sofrendo no trabalho, não está trabalhando direito, está vivendo a preguiça, coloca aos pés da cruz. Está tendo problema na família, coloca aos pés da cruz. Silêncio, família e trabalho. Coloquemos tudo isso aos pés da cruz. Você já é sócio da Canção Nova? Se não é sócio da Canção Nova, por favor, nos ajude. A Canção Nova precisa evangelizar. No final desse Luz da Fé, eu peço a você, nos ajude. Está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cancionnova.com Ajude a Canção Nova a continuar levando a Palavra de Deus a tantos corações. Deus abençoe você.